Vamos falar um pouquinho sobre segurança, o que é que segurança tem a ver com Firemonkey? Bom, vamos primeiro a essa pequena introdução aqui. Dispositivos móveis são como pontes para a sua rede. Todos os dias nós sabemos de brechas de segurança e ataques hacker que colocam as informações de empresas e clientes em risco. Aqui os dispositivos móveis, aí tem uma appzinha lá que está insegura, por alguma razão o hacker vai lá, explora essa vulnerabilidade e consegue acesso aos dados da empresa. Realiza o ataque através dessa ponte. Legal, apps nativas e seguras, código rodado diretamente no dispositivo. Essa é a promessa do Firemonkey. Existe um estudo que foi feito em relação a Java, JavaScript e WebKit sobre vulnerabilidades relacionadas a esses carinhas aqui. Isso daqui se encontra no site da Embarcadeiro, mas você pode fazer uma pesquisa sobre isso, independente. Vários fornecedores de soluções de desenvolvimento de aplicações usam Runtimes Java, JavaScript e WebKit e eles são famosos como alvo de hackers e por representar risco inerente à segurança dos dispositivos móveis. O Embarcadeiro Rádio Estúdio permite o desenvolvimento de aplicações verdadeiramente nativas para que seu código seja rodado diretamente no dispositivo, reduzindo assim o risco de ataques de terceiros. Então, essa questão da segurança, você tem que estar preocupado com isso também. Vai que você escreve uma app aí e ela passa a ser a porta de um ataque de um hacker porque você não se preocupou com essa questão da segurança. Então, leve isso em consideração na sua estratégia. Bom, esse terceiro slide aqui para finalizar essa parte da segurança, nós temos aqui o depoimento desse cara aqui que é um executivo e diretor de tecnologia dessa empresa, Spikes. Eles estavam procurando desenvolver um navegador e ele tinha que funcionar perfeitamente no iOS, no Windows e no Mac. Então, ele menciona que ainda que ele pudesse utilizar uma ferramenta como o Java, uma ferramenta Java, isso criaria um processo complexo de atualização afetando a experiência do usuário final, além do fato de o Java ser inseguro. Olha só, esse é o depoimento do cara lá. Então, eles optaram pelo Delphi da Embarcadeiro porque ele fornece o desempenho de uma solução nativa a partir de uma única base de código. Então, aqui nós já temos uma pequena comparação, no caso da Embarcadeiro, aparece aqui o Xcode da Apple. Então, olha, fez com a Embarcadeiro, o código vai ser nativo. Nós estamos vendo lá, representando aqui a máquina do processador Apple, então, o código binário, a RM binário mesmo, tá? O que você escrever lá no Delphi vai ser gerado um binário diretamente lá para o dispositivo, ou para o OSX, ou para o iPhone, ou para o iPad, tá? É o código binário, tá? Legal. Já aqui, ó, ele faz uma comparação com esses frameworks aqui que vão gerar scripts, tá? Então, tem esse AppCelerator, HTML5, Sencha, Candle, Edge, PhoneGap, Corona, né? São muito conhecidos, né? Alguns desenvolvedores enchem os olhos por eles. No entanto, ó, ele vai ter o JavaScript e vai precisar de um interpretador. Tá? Então, questão da segurança aqui, ok? E temos aqui a máquina virtual, né? Temos o Xamarin, com o Mono aqui. Daí, vai ser gerado um bytecode e vai precisar de uma máquina virtual para interpretar e rodar isso aqui. Tranquilo? Então, o que é feito aqui com o Delphi é código nativo. Esses caras aqui, não, tá? Então, em relação à rapidez, né? É mais rápido, tem maior desempenho, porque é uma aplicação nativa, tá? Provavelmente, vai entregar uma melhor experiência para o usuário e tem a questão da segurança, tá? Então, são coisas que você tem que levar em consideração, né? Quando você compara com esses daqui. Aí, você vai colocar um outro aspecto aqui em jogo. É o custo. Então, você vai, olha para esse cara aqui e você vê, por exemplo, 10 mil reais, né? Aí, você pega um sencha desse daqui, aí você vê lá, ah, uma licença para 5 desenvolvedores, 5 mil dólares. Então, ficou quase a mesma coisa, tá? Vou optar por isso aqui, por exemplo, né? Daí, você acha um fone gap desse daqui, aí vamos dizer que ele seja gratuito. Opa, então... E aí, será que eu relego um pouquinho a segurança ou trabalho um pouco mais em cima da segurança da minha aplicação aqui, né? Aí, você olha lá para o Xamarin, vê que o Visual Studio está liberado lá, mas tem que adquirir o Xamarin lá, tá? E aí, quanto que é a licença dele? É isso, né? Então, aqui nós estamos mostrando para você quais são as opções e você vai ter que, na sua estratégia, analisar cada uma delas. A sua experiência em que? Ah, já trabalho há 20 anos com C Sharp, né? Há 20 anos com Delphi, sei lá. Então, você vai colocar tudo isso daí, né? No papel, tá? Junto com a sua equipe. E vocês vão discutir qual é a melhor estratégia em relação à escolha da ferramenta que você vai adotar para desenvolver as suas aplicações, ok? Bom, aqui foi o aspecto da segurança que nós trouxemos à luz. Levamos em consideração aqui nesses slides, tá?